Cobra Inútil, essa é a nova, gostei, Davi, essa aí tá anotada, a gente vai usar isso aí nos próximos reality shows. Cobra Inútil, rapaz, come e dorme, ficou bravo, gente. Yasmin e Brunet, com seus cheiratobas, ficaram revoltados e quiseram partir pra cima do Davi. Vamos pra mais um vídeo? Depois de se sincerão, a casa pegou fogo e, obviamente, a gente vai trazendo tudo aqui pra vocês. Então já se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o maravilhoso like. Se liga nessa. Cobra Inútil, cobre inútil, cobre inútil, cobre inútil, cobre inútil, cobre inútil, cobre inútil. Você tá bem, Davi? Oxe, você tá bem, Davi, ideia, quer ficar provocando, quer agir que nem criança, então vamos agir que nem criança, Davi tá totalmente certo. Oxe, Yasmin e Brunet tá querendo meter esse louco, minha gente. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, vou dizer uma coisa bastante importante pra vocês. A gente não analisou as enquetes, mas amanhã eu vou analisar as enquetes. Porque tem uma galerinha, né, se juntando aí pra tentar derrubar o Davi. E tão conseguindo fazer com que ele pegue ali uma porcentagenzinha no paredão. Se liga nessa, minha gente. O Davi, ele tá com 19% no paredão, cara. Então, obviamente, a gente tem que acelerar o passo aí. Foco no G-Show, vota com muita força. Pode botar com ódio nesse paredão, minha gente. Nem pensa, só vota. Só vota no Michel, cara. Despeja, vota no Michel. Vamos fazer esse Michel aí sair com rejeição máxima, tá certo? E sobre essa treta aí, né? Vamos falar da Yasmin, coitado. Yasmin que tá sem a sua amiga. Teve que sair da sombra, né, Yasmin? Quando saiu, se queimou por completo. Porque eu tenho certeza que se cair no paredão, sai com rejeição. É nóis.